Fala galera, eu sou a Carolina Nunes, repórter da Alma Preta Jornalismo e hoje venho descomplicar um assunto que está preocupando o cenário mundial para as mulheres Entendo o Talibã e por que a retomada do poder representa risco às mulheres afegãs O grupo sunita Talibã, que significa estudante em pasto foi formado em 1994 por ex-guerrilheiros denominado Mujahidin Desde a criação, o objetivo do Talibã era impor uma lei islâmica no país normas que os integrantes interpretavam à sua maneira O núcleo de pensamento, doutrina e propaganda do Talibã é antimodernismo o que significa que não pode haver separação entre religião e os outros aspectos da vida Isso inclui também a posição da administração pública, ou seja, o Estado não pode ser laico O Talibã alcançou esse objetivo em 1996, quando tomou a capital do país, Cabo A população afegã, em geral, deu as boas-vindas ao grupo nesse primeiro momento pois estavam cansados de lutas internas Nos cinco anos seguintes, o Talibã controlou o Afeganistão com uma interpretação dura da sharia, a lei islâmica Os relatos da administração do Talibã entre 1996 e 2001 são bastante truculentos Alguns afegãos consumiam produtos da cultura ocidental em segredo Correndo risco de punição extrema Execuções públicas e açoitamentos também eram comuns Foi disseminado pelo país também a proibição da mulher ter uma atividade que não doméstica Dessa forma, houve subordinação feminina à vontade do pai ou do marido É o que explica o professor Vladimir Feijó, cientista político da faculdade Arnaldo em Belo Horizonte Além disso, durante o regime do Talibã, as mulheres tinham que ficar confinadas em casa Era obrigatório ainda que vestissem apenas a burca Que é uma mortalha que só deixa os olhos à mostra O principal ponto em relação às mulheres é a sobreposição dos preceitos religiosos E essa interpretação do islamismo que eles fazem em detrimento a qualquer garantia de direitos civis básicos Baseados na sharia, que é o sistema jurídico do islã O Talibã segue esse conjunto de normas oriundas do Corão Falas e condutas do profeta Maomé Em uma tradução literal, sharia significa o caminho claro para a água E serve como diretriz para a vida que todos os muçulmanos deveriam seguir Para o professor Vladimir Feijó, a presença de uma coalizão ocidental no Afeganistão Entre 2001 e 2021 gerou transformações e oportunidades no país A começar por toda uma cadeia de infraestrutura Restabelecimento de contato do país com o restante do mundo Além da construção de escolas No entanto, Feijó avalia que a conquista do direito das mulheres afegãs é algo complexo de se discutir Para ele, a discussão envolveria um efetivo reconhecimento e engajamento de toda a sociedade afegã O cientista político ainda afirma que outros setores da sociedade se mantiveram à margem do envolvimento feminino de maneira ativa na sociedade Mesmo com a estratégia dos Estados Unidos em fortalecer o governo e o exército do país A fim de que eles mesmos evitassem que o Talibã voltasse Em 15 de agosto de 2021, o Talibã retomou o poder no Afeganistão Recentemente, alguns membros do grupo fundamentalista afirmaram durante uma entrevista à BBC Que estão determinados a impor novamente sua versão da sharia no Afeganistão Isso inclui apedrejamento por adultério e amputação de membros por roubo Além disso, um dos representantes do grupo também afirmou que os direitos das mulheres e da imprensa serão respeitados Mas não se sabe exatamente se essa promessa será colocada em prática Disseram ainda que as mulheres poderão sair de casa sozinhas e continuarão a ter acesso à educação e ao trabalho Mas terão que usar a burra O Talibã disse, no início desse ano, que queria um sistema islâmico genuíno para o Afeganistão Que fornecesse disposições para os direitos das mulheres e das minorias Em consonância com tradições culturais e regras religiosas Ao tomar a capital, o grupo anunciou uma anistia geral em todo o Afeganistão E pediu às mulheres que se juntem ao seu governo Em uma tentativa de convencer a população de que o grupo mudou O professor Vladimir Feijó, contudo, explica que é necessário interferência internacional no Afeganistão Mas que a presença ocidental no país representa tensão Para ele, certamente vai ter um retorno muito ruim do governo do Talibã Que se sustenta nessa base de ser anti-Ocidente com o retorno das tradições locais O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.